Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu TANANANAN Espeço um bocadinho ALAMEM LIGA ARANHA MOLUCA ATACA Ele é um porco, tem cara de pum e cheira mal, sozinho E ele parece ser uma coisa diferente? Um Homem.. Ai, olha só para aquilo! Ele tem coisas nas mãos, tipo xixi, eu falo assim. Ele é um aranha, um aranha-porco, é que nós não sabemos qual é. Quem será ele? Quem será? É um barulho, é um barulho qualquer, eu não gosto dele porque será mau. Dá-me isso. É um barulho, é um barulho. Comprimento de maras. É um barulho, é um barulho. Ele é anseio, parece uma porca. Ele é bom, é que é um masculino! Olha, homem-aranha, ele é o melhor! Eu sei, eu não sei se ele é bom. Ele chama-se... Ah, tá bem, vai-te embora. Homem-aranha, não sei se ele é tarudo. Eu acho que não, ele é um barulho. Só fuma-se, garro e cheira. Olha! Venha! Venha-me embora já! Olha, e ele se salva de pessoas? Venha! Rápido! Tá bom! Tá bom! Ele não pode. Eu claro que pode, se ele não sabe. Tem que saber essas coisas. O Homem-aranha não é uma aranha. É uma aranha maluca. É para cá, tá? É para cá. É para aqui e para cá. É. Ah, não é nada. Estou a ideia de psicotex. Hum... Aqui está a porcaria. Está mais barato. Ótimo, mas é assim. Nós queremos outros óculos para as fundadoras afrontarmos. Ele chamará. Nós vendemos. Vendemos? Vendemos tudo. Ok, estamos assim a segurança. Nós fazemos o Homem-aranha um parulho. Mas ele não é o Homem-aranha. Não é nada. Eu não sei. Não é nada. Este maluco pode estar um puto de estalagem. Oh. Agora estamos assim. Aranha maluca. É uma ameaça para a humanidade. E vamos matá-la. O Homem-aranha um parulho. 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 Do Homem-aranha um parulho. Ana no P. O Homem-aranha um parulho. Tens fantástica, sabes? Eu pensava que vinhas de preto, em vez de chinesa. Mas eu gosto de vir de chinesa, sempre um chino. Ah! A sério? Eu gosto. Ah! Ah! Olha só! Que merda é aquela? O que é aquela? Que é aquela merda? É a porcaria! Ah! 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 Que merda é aquela? Um caralho... Ah! Aham! Ahwh! Soooo! O que ele fez? Ah! 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 Crino! Assure-me! Mara! Ah! 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 Boa! Ah! Então! Então, vai comigo! Bem! 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 Homem! Vamos lá! Olha só! Oh não, olha o miúdo! Mestre puto! Miúdo na cara! Filho! Filho! Próximo! Mãe, eu morriu! Para já! Oh não! Para já! E o rei! Toma! Patético! Ai, 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 ai! Eu depois venho cá! o o o isso a 13 o ap o Já vou, toim, 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 toim. Ai, santo! Agarra-te, miúda! Cuidado! Ai, eu voltarei! Meu foco! Vou tentar cantar... Agui! Toim! Oh, não! Olha só só aquilo! Agui, larga-me! Agarra-te! 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 Com caralho! O que é aquilo? Parece uma borboleta! Agh! Agh! Afinal já não tenho! Agh! Oi por pouco! Está bem? Oh! Deixem estar! Ela está bem! Deixem estar! Agh! Ei, espera! Quem é este papá? Eu? Aham! Sim! Eu sou um amigo! Aham! Adeus! Ui! 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 Com o meu amigo!